E a questão da Enel, não é só em Rio Verde não, Cabeceiras de Goiás, de lá o Bim Vanderson, da Rádio Interativa, fala com a gente. Aí também questão de energia elétrica, né? Bom dia, Bim. Bom dia, José Almelezes. Alô, Goiânia, alô, Goiás. É, aqui também temos problemas, viu, José? Tá, e qual o principal problema com relação à energia elétrica aí? Olha, a energia elétrica, ela causa sérios problemas ao município de Cabeceiras, que é rico na agricultura e pecuária. Mas nesses casos, quem sai mais prejudicado são os comerciantes, né? A corda arrebenta sempre para o lado mais fraco, que são os pequenos empreendedores. Nós temos aqui a situação, a nossa região aqui, por mais que é rica na agricultura e na pecuária, nós temos uma grande movimentação também do comércio local. E o comércio local é prejudicado, por exemplo, a padaria, né? Os danos de lanchonetes, a pessoa às vezes tem que preparar ali o seu pão pela manhã, o pessoal sai de madrugada para poder trabalhar e aí tem essa situação. Uma coisa que chama atenção, Josuel, é que antigamente, quando tinha CELG, nós tínhamos os escritórios nos pequenos municípios. E esses escritórios, tinha reclamação diretamente nesses escritórios. No caso aqui de Cabeceiras Goiás, tudo agora é resolvido. O escritório mais próximo é em Formosa, Formosa Goiás, que fica a 62 quilômetros. Então, tem essa questão do 0800, que pede para ligar, para resolver. Mas o pessoal fica mais indignado, a população fica mais indignada, porque não se sabe quando é que vai faltar energia. Não se sabe se é uma falta de energia. Foram imprevistos, um acidente, um poste que quebra, uma situação ou outra, ou se é uma falta de energia programada. Porque quando, antigamente, na época da CEL, se tinha uma programação para fazer um desligamento, ocorria um informativo à população. Eles faziam uma divulgação. Aí o comércio se preparava, né? Vai faltar energia domingo, de tal hora a tal hora. Então o pessoal se programava ali para evitar tantos transtornos. E hoje não tem isso. Dizem que a Enel veio para melhorar. Só que esqueceu de informar a Enel que tinha que melhorar, né? A gente aqui não melhorou muito. Nós tivemos também, em relação à administração municipal, a população fez, inclusive, um abaixo-assinado, reclamou bastante aqui na Rádio Local, na Interativo FM. Nós levamos essas reivindicações ao prefeito municipal. Segundo ele, cobrou isso da direção da Enel. Eles disseram que essa questão do desligamento para manutenção, porque tem muita coisa errada, os conhecidos gatos, né? Em muitos estabelecimentos, então eles estão fazendo essa manutenção. Mas até quando, né? A pergunta que fica. Tá certo. Então a população continua reclamando muito, principalmente os comerciantes aí, né? O Anderson. Isso, isso mesmo. Tá certo. O microfone aqui sempre aberto para você, o pessoal aí de Cabeceiras de Goiás, da Rádio Interativa, para que a gente possa estar mostrando os problemas da cidade, em todo o interior do estado de Goiás, aqui através da Rádio Brasil Central, nessa rede que a gente montou justamente para isso, para mostrar as dificuldades de quem está lá distante de quem está no interior do estado de Goiás. Muito obrigado. Microfone sempre aberto. Olha, José, eu que agradeço, quero parabenizar o projeto da Rádio Brasil Central, da RBC, dizer que esse projeto de vocês é maravilhoso, que está, de fato, dando voz aqui nos pequenos municípios. Manda um abraço a toda a população de Goiânia, todo o estadão de Goiás, e estaremos sempre à disposição também para levar as informações aqui do interior. E assim, verdadeiramente, as cidades pequenas vão ter voz aí na capital e as autoridades vão estar também atentas ao que está acontecendo no interior. Parabéns a todos. Tá certo. Nossa, muito obrigado, então, Albim Wanderson, da Rádio Interativa Cabeceiras de Goiás.